Muito boa noite galera, ligado aí no DJ Sparys on the web. Sexta-feira aí, chuvosa, mais um fim de semana chegando e o site começando. Eu queria agradecer a presença de todos, o DJ Ale, que estava aí mandando uma sonzeira antes, o Grande Cebolitos, Maicon Lauro, o DJ Chambinho, lá de Minas Gerais, o Grande DJ Robert, Júnior Flauzino, DJ Mesquita, DJ Evandro Silva, o Digão na Vibe e as pessoas aí que estão no chat, que estão no stream, mas não estão no chat, valeu. Bom, entrei agora só para cobrir o horário, às 20 horas está livre, aí quem quiser marcar, Robert e os DJs que quiserem marcar às 20, até às 21 horas, sintam-se à vontade. Beleza galera? Vamos de som. Beleza galera? Beleza galera? Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amor, amore, don't you know My love, I want you so Sugar, you make my soul complete Rapture to soul free Amor, amore, don't you know My love, I want you so Sugar, you make my soul Complete, rapture to soul free Amor, amore, don't you know My love, I want you so Sugar, you make my soul complete Rapture to soul free Amor, amore, don't you know My love, I want you so Sugar, you make my soul complete Rapture to soul free Amor, amore, don't you know My love, I want you so Sugar, you make my soul complete Rapture to soul free Amor, amore, don't you know Amor, amore, don't you know Yours, hips, hips, flew Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Ah, eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Ramon de Meus heróis morreram de orneptose